Nada em verdade, nada mais, sofro, mostra nada me satisfa Eu não sinto medo, isso tá vazio, tive pesadelos e eu me sentia frio Tô há dias, com sofrimento, me perco no tempo quando vejo você Nada importa, pra minha mãe, sou um bosta, nada me satisfaz Problems in my mind, problems in my mind, demons cry, demons always cry Vou morrer sozinho, perdido no abismo, sai do meu caminho porque eu me sinto um lixo Me chamem de amigo, ainda não tô vivo, ainda tô faminto, do seu a mais Uma vez fui iludido, me matei ao vivo, droga na gaveta e umas facas no meu suco Que querem de mim, querem saber de mim, não sou tão mal assim Não sou tão mal assim Desconectado, tipo eu tô estressado, uma nutriciado, game já pausado, preso no passado Desculpa, eu ainda tô lento, tô pouco lesado, eu não aguento Tipo eu não fico pensando porque eu me lamento, eu sei que eles vão tá contra do meu julgamento Tipo eu sempre tô esperando pelo meu momento, e eu acabo em um penhasco porque eu sigo o vento Eu tô fudido demais, prova, eu não consigo chorar Fudido demais, prova, eu não consigo chorar Fudido demais, prova, eu tylko pergunta